Tem um celebrito aí, tá falando em merda aí Olha ele, olha ele aqui, olha Do nosso ladinho aqui, olha o Sobelinho Aqui Lá no Sobelão, São Pelão São Pelão tem gente Dois São Pelão, vamos Todo mundo Sem bala, sem bala Aqui, aqui, mim, mim, mim Aqui dentro São Pelão Vou, vou, vou Opa, aqui ó Carai, velho, morre Calma, calma Tá nu, tá nu Vai pra não, vai lá não Vai não É, eu veio lá Protege, Zanfa Protege aonde? Você falou pra não ir Obinho, porque tu parou, hein Ele correu, porque o cara chegou aqui, né Ô, Zanfa Vai, Zanfa Onde ele tá pra dar corvo, onde ele tá pra dar corvo Que pra dar corvo é viado Tô no corvo O corvo de onde? De onde? Cara, ele é um corvo que você não entenderia Ninguém entenderia, nem você tá entendendo Por isso deu certo, cala a boca Olha lá, ó Aquele aqui, ó Que porra é essa a piada? Que visão que é essa que eu tô tendo Por que que eu tô tendo uma visão Vai pegar ele É o óculos, é o óculos Ai, eu estou tendo uma visão Você vê é o hack, pô É um hack legalizado Bora, 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 bora então Bora que eu tô de hack Vai, vai, vai Ai Eu, 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 ali, ó Vai O cara também O cara caiu ali em cima É ele aqui Já achei o resto dele Vem, 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 cume, cume Para não, para não Movimento não pode parar, tá? Ó Entrega de armamento seguindo pra aí Cuidado com o mosquito Ó o mosquito Ó lá o mosquito, ó Calma, zão Não, olha o mosquito Sistema Trovioma Cuidado com o mosquito Cuidado com o mosquito Ó o mosquito Fui, 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 fui O cara tem um revive Tem ele Bora, bora, bora Tá na esquerda ali, viu? Olha lá no mapa Aqui Colou em mim, velho Filho da puta Eu matei um, vai, derruba Vem um aí, ó Tá no chão aí O outro em cima da direita aí, ó Morreu o cabão Morreu o cabão aqui, ó Aí, pav Olha o cara aí Calma, você não placa Aqui Aqui Sei lá, quem tá comigo Aqui, olha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pelo amor de Deus Você vai ser pai, cara Você tá ligado? Sua filha tá lá Brincando no jardim Lá Tem um elefante ali No meio Você não vê Então para de cair Que nem um filha da puta E atrapalha a porra da play Viado O problema não é um elefante O problema é a porra da zebra fazendo barulho Como pode ser tão seco? Meu Deus Eu tô correndo pra cá Ele morre e fica deitado esperando Ele fica lá esperando a boa vontade Sou um pelão Sou um pelão Sou um pelão Eu sou um pelão Ah, sou um pelão agora Aqui vinho, tem um cara aqui vinho Vermelho Aqui, aqui, aqui Caiu Cara aí, rapaz Menino Cuidado O cara caiu Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Vermelhinho aqui Preciso de ajuda A bomba derrubou ele Tem dois comigo aqui, ó A caba tava em cima Eu tô dentro de um buraco Fica aí, Saddam Hussein Morreu, acabou Atira não Se vai atirar, não vai matar Cara a boca Vamos aqui Papo, cadê você, Papo? Aqui, mataram o cara no bueiro Nossa, tem três gente Meu irmão, velho Eu tô dentro de um buraco Vindo falou pra não atirar E vai atirar pra quê? Pra chamar a atenção? Esse aqui, pô Mata Ó, Binho Uma tiraça Sem sentido É Não, tá atirando gente, pô Gente, Binho Mas tu acha que o Zanfão vai matar? Só aparecendo o olho do rapaz Seu colega tá remobilizando Muito bem Ei, protege essa caixa aí, por favor Chegando O que é que ele morreu? Eu Tá na caixa Todo mundo tá Todo mundo rodando na caixa Eu deixei o... O Zanfão falou Tá, tá Ele tá aí embaixo, velho Tu ia proteger o quê? Daí de baixo, toupeira Ai, não vai, velho Atira essa merda Porque ele voa Granada Tá aí, velho Os caras estão tudo aí na frente, Fábio Dá uma arma aí, então que eu tô sem arma Ó, vamos pro Nodato, Binho Que se foda Eu ia, mas tinha três caras lá Eu coloquei me cobrir É, vai não, vai não, vai não, vai não Vai não, vai não, vai não Que é melhor... Ele ia me cobrir daqui de baixo, a topeira É, não, o cover dele é sensacional É um negócio de outro planeta Bora, bora, bora Bora, bora, bora Corre, corre Zanfão, vou fazer uma merda aqui, viu Espera aí Dá tiro lá, dá tiro lá Tem como não Joguei o ataque, vai Vamos ver esse cara não, velho Todo lugar que eu vou tem dois caras, velho Todo lugar que eu vou tem gente Rapaz, é uma festa, hein A festa é da democracia Tá todo mundo aqui armado Fábio Eita Muita gente tá aqui em cima, tô não Mas tem um monte de gente vindo pra trás de mim, viu Vambora, fábio Tô me caçando aqui, Zanfão Fica aí, Santa Roncentre Sai daí não Dá o B lá, dá o B1 Dá o B lá, dá o B1 A gente pegou, fábio Não tá de Jamestame, é Game Sun Game Vista, sei lá Tem um, véi, tem um cara só olhando no out, véi O cara tá ruim do cranco, véi Na moral, véi Ele não abriu a porra do paraquedas, véi Time aí Ô, Zanfão Vou tentar chegar aí, véi Boneco, ele não abriu o paraquedas não Se foda, véi Vai tomar no cu, véi Meu irmão, véi Apertando a porra do negócio Caralho, véi O Vitor não para de morrer O Zanfão, véi Impossível manter o time O Vitor não morre Essa aqui tá fazendo com a super de curirim É, que que é isso, véi Gritando Ai, eu tô morrendo Apertando a porra do paraquedas Ele não vai não Jogo buceta Olha esse time, véi Olha esse time Olha lá, véi Eu tô mandando print pros caras Olha o Vitor, tá aqui, véi Ô, Vitor Jogar, véi Vamos jogar com a gente aqui Os amigos Na primeira ganhou lá Você não participou Agora você tem a chance Não, tranquilo, Zanfão Fica calmo A gente vai lá A gente vai jogar A gente vai fazer a play Tchau Tchau Obrigado.